Muito bem pessoal, para vocês que não me conhecem, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um problema que acontece com muita gente e com certeza já aconteceu com você ou se não aconteceu ainda, vai acontecer. Os alunos têm me passado aqui diversas mensagens com o seguinte problema. Professor, você acredita que o cliente vem aqui na minha loja, pergunta quanto que é a camiseta e aí eu falo que é, por exemplo, R$35 e ele fala, e se eu der o material? Eu já tenho aqui na minha sacola 10 camisetas. E aí eu falo, olha, eu não trabalho com a camiseta de cliente, porque se der problema, eu não tenho como repor. E aí o cara fica insistindo, fica insistindo, fala, deixa eu dar uma olhada na sua camiseta. Quando ele vai ver, é uma camiseta 100% algodão. E aí eu tenho aqui vários modelos e explico para ele, olha, nosso material é 100% poliéster e nosso processo é conhecido como sublimação. A gente não consegue sublimar um algodão, por exemplo. E aí como ele não entende do processo, ele acha que a gente está mentindo, e aí eu não consigo me sobressair sobre isso. E aí eu acabo respondendo para os meus alunos, falo o seguinte, viu, tenta inverter aqui a situação. Pergunte para ele, como eu já fiz, por exemplo, com o que você trabalha, meu querido? Você pergunta assim, querido cliente, o senhor trabalha com o quê? Ah, eu trabalho numa lanchonete, vendo hambúrgueres, faço sanduíches, etc. Falei, bacana, eu vou lá na sua lanchonete e vou perguntar quanto que é para fazer, por exemplo, um cheeseburger, misto quente, ou até mesmo um bauru. E aí, se você falar que custa, por exemplo, R$6,50, eu vou falar, viu, eu preciso fazer um, dois, três baurus. Quanto é que fica se eu der o pão? Você vai gostar? Ah, é que não sei o quê, o processo aqui é o mesmo. O processo aqui na minha empresa é o mesmo. Então, se eu não posso levar o pão lá para a sua lanchonete, aqui também não tem como você trazer o material, ainda mais sendo 100% algodão. Ah, mas e se eu comprar 100% poliéster? Olha, nós não trabalhamos com camiseta de terceiro, porque simplesmente não tem condições de, se de repente der algum problema, porque é um processo aqui praticamente manual, é um processo completamente manual, a gente trabalhando aqui com sublimação, se der um problema, eu não tenho como repor o valor da sua camiseta. Eu tenho estoque aqui mais de 10 mil camisetas, se eu errar 10 camisetas, eu vou lá e faço novamente até entregar o seu pedido. Agora, se eu pego o material seu, vai ficar complicado, porque eu vou tentar repor com outro material nosso, você vai falar que não é igual. Concorda comigo? E aí você vai colocar o preço lá em cima do seu produto, sendo que, de repente, se uma camiseta custa para mim 5 reais e você pagou lá na loja 12, você vai querer que eu pague 12 reais para descontar aqui no serviço total. E não é assim que funciona, tá certo? Agora, se você que está me assistindo quer pegar o material do cliente, eu vou dar a seguinte dica para você, faça um contratinho com ele, faz ele assinar, que se der algum problema você não se responsabiliza, tá certo? Uma outra coisa que é importante você saber, se, por exemplo, você cobra 35 reais numa camiseta, não significa que se ele der o material, você vai fazer, por exemplo, como eu já vi aí, 12 reais. Porque o cliente chega assim, viu? Quanto é que é para fazer uma camiseta e eu tenho 10 aqui? Quanto é que é para fazer uma camiseta se eu trouxer o material? Olha, nossa camiseta custa 35, mas se você trouxer o material custa 15. Caramba, cara! Você está tirando 20 reais só do valor da camiseta branca? Está errado. Então o que você tem que fazer? Se você cobra 35 reais e a camisa sai para você, por exemplo, de custo 5, então você tira os 5 reais. E vai custar 30 reais para o cliente. Vai ser uma forma de você prender para que ele não faça. Ele vai... Vai ficar reclamando lá, meu filho, como é que pode? 5 reais só que você vai descontar? Eu paguei 12 conto lá. Eu falei, meu, você pagou lá. Eu produzo as minhas camisetas, eu compro em grande quantidade, então esse custo sai para mim. Se custa 35 reais e a camiseta sai para mim por 5, eu vou tirar só o custo da camiseta, porque o senhor vai me trazer o material. Lembrando que não vou me responsabilizar por nada. Então é assim que você tem que se argumentar com o cliente. Tá certo? Gostou dessa dica? Já passou por isso? Se você não passou, vai passar. E aí é um bom argumento para que você possa passar para o seu cliente. Beleza? Eu vou comer esse pãozinho aqui um pouquinho, porque já que eu falei que ia levar o pão, ele disse que não ia fazer. O jeito eu comei aqui falando com vocês, com boca cheia, não é verdade? Certo? Então se inscreva em nosso canal, meu filho. Não pode falar de boca cheia. E curte nossa página lá no Facebook, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom também. Pô, o cara paga 12 reais, quer que eu desconte 12 reais, não tem condições, né cara? Cada uma, viu? Aí eu falo lá que vou na lanchonete dele e ele não quer que eu dê o pão para ele. Vai entender uma coisa dessa? Aí eu perguntei também, viu? E se eu trouxer o tomate? O cara ficou puto comigo. Hum, cada uma. E aí E aí E aí E aí